Sabe quantos aparelhos foram roubados? Em quanto tempo, Simão? Em quanto tempo? Em um mês aqui em São Paulo, 16 mil aparelhos foram roubados. 16 mil! É isso mesmo, quem fez a matéria foi o Juliano Dippe, e você vê agora, aí, na sua tela. A cada ano, vários modelos de celulares são lançados no mercado. Alguns aparelhos chegam a custar até 4 mil reais. Eles saem das lojas e vão parar nas mãos das pessoas, que passam o tempo todo com os olhos fixados na tela, se tornando alvos fáceis para criminosos. Nos últimos três anos, a Thais foi assaltada quatro vezes, um prejuízo de 10 mil reais com quatro celulares roubados. Além disso, Thais, fica o medo, a insegurança de andar na rua com a sua filha? Fica, porque nas últimas duas vezes eu fui assaltada, inclusive, com os meus filhos. Uma vez no carro, eu estava com os três filhos, e dessa última vez com ela no colo. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, o celular já é o principal alvo dos assaltantes. Em julho deste ano, foram mais de 16 mil telefones roubados, um aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano passado. Os crimes envolvendo esses aparelhos já representam mais de 60% dos casos. Depois de dois assaltos, o Douglas criou uma tática para enganar o ladrão. Eu tenho o celular do ladrão e a mochila do ladrão para o meu prejuízo ser menor. Esse aqui é um celular bem moderno, inclusive, né? Mas que você já não funciona mais. Não, ele não funciona mais. Tá certo. Então, esse aqui é o de mentira, esse é o seu de verdade. Esse fica escondido? Esse fica sempre no bolso. Para este especialista, a falta de atenção na hora de usar celular é o que mais facilita a ação dos bandidos. Aquela velha frase, a ocasião faz o ladrão. E são nessas pessoas totalmente desatentas que os criminosos vão agir. Totalmente descontraído. Tá vendo como o seu celular tá fácil pra ser roubado? Tá, né? Bem fácil mesmo. O correto não é conduzir o celular na mão, e sim guardar na bolsa, ou então no bolso. E, geralmente, no bolso da frente. O bolso de trás acaba chamando a atenção do criminoso também.